Seven Days to Die finalmente lança sua versão 1.0 pra consoles e pra PC e abandonou de vez seu acesso antecipado do desenvolvimento desse grande título que durou vários e vários anos. E pra quem não conhece, Seven Days to Die é um grande título de jogos de sobrevivência com a temática de apocalipse zumbi. Diante de uma epidemia gigantesca de um vírus que transformava os humanos em zumbis na tentativa de controlar toda essa infestação, foram lançados aí bombas atômicas. Mas mesmo após a explosão de várias dessas bombas aí, os zumbis continuaram a se proliferar e aumentar muito. E esses sobreviventes restantes, que no caso somos nós, temos que lutar aí pela nossa sobrevivência nesse jogo de mundo aberto, onde praticamente tudo você pode desmontar pra coletar recursos e construir a sua base. O game tem uma linha de craft, de construção de base muito ampla. Você pode construir aqui bases aí realmente gigantes e completamente funcionais. No game você precisa construir essas bases pra sobreviver aí a hordas que acontecem a cada sete dias. A famosa lua de sangue dentro do game. A cada sete dias aí vai vir hordas aí atacar você aonde você estiver. E no caso você pode construir essas bases aí pra se defender de todas essas hordas. E vale ressaltar também que a cada dia que se passa e a cada horda que você sobrevive, as hordas vão ficando cada vez mais difíceis e vindo zumbis aí cada vez mais fortes e diferentes. E o jogo conta também com uma build extensa de habilidades aí pro nosso personagem, além aí de uma build de craft que você tem que aprender coletando vários livros e revistas aí pelo mapa. A exploração desse jogo é bem intensa e você tem que contar muito com a sorte e também com estratégia ao montar aí toda a sua build do seu personagem. O game também tá disponível aí em multiplayer, então dá pra jogar aí com vários amigos. E se você nunca jogou Seven Days to Die, recomendo demais esse game pra você. Se você gosta do gênero aí de sobrevivência, construção e de zumbis. Cara, o jogo é muito bom, é um dos grandes títulos aí de jogos de sobrevivência. E eu já tô aqui no game com a versão 1.0 pra gente dar início a uma nova saga de Seven Days to Die. Eu poderia continuar aqui meu jogo naquele save que eu trouxe aqui do modo experimental do 1.0. Eles liberaram pra gente continuar aquele save. Porém, eu quero começar do zero pra gente fazer um save certinho, porque aqui eu zoei, eu brinquei bastante pra gente ver como que tava o game aí na sua versão 1.0. Então, gente, let's bora. Vamos dar aqui um novo jogo e vamos ver se a gente vai fazer aqui uma seriezinha de Seven Days to Die. Só que pra gente fazer uma série aqui, eu preciso do apoio de vocês. Então, se vocês querem uma série diferenciada de Seven Days to Die com muita construção e sobrevivência aqui no canal, deixa aquele likezão aqui no vídeo, já escreve aqui também, deixa nos comentários que vocês apoiam e querem uma seriezinha aqui de Seven Days to Die daquele jeito que só a gente aqui sabe fazer, beleza? E claro, se você não for inscrito ainda aqui do canal, já se inscreve aí pra não perder nada de Seven Days e outros games de sobrevivência e construção que eu trago aqui no canal. Bom, bora lá, gente. Vamos dar aqui um novo jogo e aqui um seguinte, cara. Tem alguns mundos aqui que a gente pode utilizar. Novo mundo ali, a Torque, que vai gerar um mundo aí completamente diferente toda vez. Ele vai fazer uma seed aí diferente. Tem também aqui o Never's Again, que é aquele mapa padrãozão aqui do game, né? E tem outros aqui também, ó. Tem esse aqui que é um mapa bem grande e tem os famosos pregens. Esses pregens aqui são mapas aí que também já fizeram de uma certa forma. E tem os pregens aqui de vários tamanhos. Tem esse pregens aqui, ó, de 4 mil por 4 mil. Tem, se eu não me engano, quatro pregens aqui, ó, de cada tamanho. Depois vem o outro de 6 mil a 6 mil. De 8 mil a 8 mil. E o último aqui, ó, de 10 mil a 10 mil, que é o maior mapa do jogo. Gente, esse mapa aqui, ele é muito, muito grande mesmo. Eu acho que eu vou jogar no pregens em 10k mesmo, porque eu quero um mapa bem grande pra gente explorar e construir uma base bem da hora. Eu acho, deixa eu ver, tem 4 pregens aqui, ó. Eu vou fazer, gente, eu vou fazer no pregens, eu vou fazer no pregens em 1, porque eu ainda não joguei nele. Então, caso você queira jogar no mesmo mapa que eu, coloca aí, ó, pregens em 10k, 10 mil, cara. 10 mil por 10 mil. Esse mapa aqui vai ser bem top. Nas configurações aqui, ó, eu não vou mexer em nada. Vou deixar padrãozão aqui por enquanto. Depois, conforme for, a gente aumenta aqui, ó, o tamanho de blocos aqui da reivindicação. Isso aqui, como a gente vai jogar solo, a gente pode até colocar no máximo aqui, ó, 71. Zona morta, tal, tudo isso aqui, ó, a gente pode mexer depois. Mas na questão de dificuldade, eu vou deixar aqui, ó, assim mesmo. Só nos inimigos aqui, ó, por lua de sangue, que tá 8, eu vou aumentar isso aqui, né? Vai até quanto? Nossa, vai até 64, mas aí o PC vai explodir, né? Não, calma aí, vamos começar aqui, ó, com 10. É 8, a gente já vai começar aqui com 10, tá bom. Depois, quem sabe, a gente dobra isso aqui. Eu acho que se dobrar vai ficar bem interessante. Bom, mas de resto é isso, beleza? Vamos dar o iniciar aqui e let's bora. Aí, iniciou aqui o game, beleza? E aqui é padrãozão, né? A gente vai ter que fazer algumas atividades aqui, ó. Abra a janela de desafios em Y. Beleza, a gente tem que fazer algumas coisinhas aqui, ó. Vamos resgatar esse aqui, deixa eu ver, pera aí. Aperta W, beleza. Tá, a próxima missão é essa aqui, ó. Colete recursos primitivos usando suas mãos. Aqui, gente, algumas missõezinhas que eles dão aqui, alguns desafios iniciais e alguns avançados pra gente já pegar uma XP aqui, ó. Vamos coletar aqui, ó, um pouquinho de fibra e tal. Ó, vai pedir fibra, pedra e madeira. Beleza, vamos pegar aqui um tanto desses materiais. E ele vai pedir pra gente construir algumas coisinhas aqui, a gente constrói rapidão. Aí já aproveita aqui, ó, pega a fibra. Mano, eu vou pegar tudo aqui já, velho. Já sei o que ele vai pedir mesmo. Então vamos pegar aqui, ó, fibra, vamos pegar pedra. Se eu ver aqui também algum ninho, a gente já pega ninho também aqui pra pegar... Tem que pegar pena. Vixe, mano, é uma porradinha de coisa que pede aqui, ó. Agora eu preciso de pedra, onde é que tem pedra aqui, ó. Deixa eu pegar umas madeiras aqui, ó. Dá uma porrada. Até que a gente já fazia a machadinha, na verdade. Ó, tem pedra aqui já. Aí, pega uma pedrinha aqui. Tem que pegar cinco pedras, mano. Cadê essas pedras? Já tem um ninho aqui, não? Pra gente dar aquela adiantada? Aí, aqui tem bastante pedra, ó. Top. Já pega tudo aqui, ó. Pega mais pedras, que a gente vai super precisar de pedra, mano. Aí, beleza. Agora a gente tem que fazer um machado. Machado de pedra... Gente, ó, pra quem não conhece o game, a gente tem um craft aqui, ó. Absurdo. É muito, muito item pra gente tá craftando. E conforme a gente vai aqui, ó, aprendendo várias coisas que a gente tem que coletar, um monte de livro, a gente vai desbloqueando várias outras coisas pra gente construir, cara. É muita, muita coisa mesmo. E fora essa aba aqui, ó, de livros de vantagens, que a gente vai liberando as coisas, ainda tem aqui a nossa buildzinha por habilidade. Ou melhor, por atributo. Aqui, por exemplo, é o atributo intelecto. Que vai liberar aqui pra gente coisas de engenharia, tal, peças elétricas. Aí tem outro aqui, que é o atributo de agilidade. E você pode combar esses atributos, ou você pode até se especializar em um atributo desses aqui. Eu vou tentar fazer a buildzinha da faca aí, porque tá todo mundo falando que ela tá bem forte mesmo. Então a gente vai vir aqui em agilidade, e a gente vai upar aqui, ó, corte profundo, tal. A gente vai fazer uma buildzinha aqui da hora. Mas beleza, vamos fazer aqui, ó, esse machado de pedra que ele tá pedindo. Vou fabricar aqui. Aí beleza, coloca aqui no 1. Agora colete pedra pequena e madeira. Tá, deixa eu pegar umas madeironas aqui, ó, rapidão. Aí madeira já foi, beleza. Agora pedra pequena, deixa eu pegar aqui, ó. Vai por enquanto com isso aqui mesmo, ó. Depois a gente vai fazer picareta, tal, tem broca, meu. Tem muita coisa, a gente começa bem primitivo aqui. Daqui a pouco a gente tá com umas máquinas gigantescas aqui pra gente poder minerar todos esses recursos. Fabrique um traje primitivo, tá? Só deixa eu pegar isso aqui primeiro, ó. Pega aqui. Coleta tudo, beleza. Peguei bastante madeira, ó. A gente vai super utilizar isso aqui. Deixa eu fazer aqui, ó. Traje primitivo. Fabrica aqui rapidão. Aí equipou, ó. Deixa eu usar. Tá aqui o nosso personagem, ó. Personagenzinho esse que eu também não mostrei aqui. Dá pra você fazer personalizar o seu personagem todinho. Se você quer mulher, mais velho, mais novo, mais baixo, mais forte. Quando você for jogar pela primeira vez, já vai aparecer assim pra você construir ali e personalizar todo aqui a característica do seu personagem. Caso você já tenha, é só ir em opções, perfil de personalização e mudar ele. Beleza. Vamos fazer aqui agora taco de madeira. Nossa primeira armazinha. Tira essa água daqui, ó. Coloca ela aqui. Isso aqui também. Isso aqui deixa aqui por enquanto. Coloca o taco aqui, beleza. Agora tem que fazer aqui um arco primitivo. Aí, beleza. Um arcão. E flecha, né? Flecha tá faltando as penas. Eu não achei pena aqui ainda, mano. Cadê essas penas? Vamos dar uma voltinha aqui, hein? Aí, aqui já tem pena? Cadê? Aí, ó. Dá uma vasculhada aqui, hein? Uma pena? Pô, aí é sacanagem, cara. Uma pena não vai dar pra fazer nada, velho. Ó, já tem umas construções por ali, ó. Aqui deve ser uma base militar. Tá? Ali a gente não pode ir ainda, não. Tem uns locais aqui que é bem difícil, mano. É bem hard. Não dá pra ir, não. Então, né? Caraca, mano. Eu não acho mais nenhum ninho aqui, velho. Nossa, tá difícil o negócio, hein? Tô achando pedra. A pedra eu vou pegando. Nossa, eu vou conseguir fazer o quê? Uma flecha só, né? Olha lá, eu vou conseguir fazer uma flecha, cara. Isso aqui não vai dar pra nada, hein? Meu Deus, mano. Bom, desafio aqui concluído, ó. Concluímos todo o desafio. Só clicar aqui, ó. Vamos pegar XP. Vambora. Coleta tudo. Aí, beleza. Boa. Primeira aba aqui, ó. De básico de sobrevivência completo. Aí, agora já liberou as outras aqui pra gente ir fazendo, ó. Beleza. É legal a gente se concentrar um pouco nisso aqui, porque vai dar uma XP legal. E agora, a nossa primeira missãozinha ali, ó. Vá até o assentamento. Que é o nosso primeiro vendedor. Bom, só bora. Eu vou ir aqui, pegar a estrada, porque se já tiver alguns itens aqui, a gente já vai farmando, mano. Se tiver alguma caixinha, alguma coisa pra gente abrir. Vambora. E, ó. Já tem uma tarada aqui no meio do caminho, ó. Só vem. Toma. Não, pera aí. Pega o taco aqui, ó. Toma. Vem de boa. Vem tranquilo. Aí. Mas não abre essas pernas pra mim, não. Aí, foi. Já era. Aí, ó. Cara, a qualidade do zumbi mudou muito, velho. Desde lá, os seus primórdios desse jogo. Sério. Mudou demais, cara. Os zumbis estão muito mais da hora agora. E, ó. Isso aqui é uma instalação militar mesmo, ó. Nem pensar que eu vou entrar nisso aqui agora, velho. Deve ter zumbi mó forte aí. Cachorro. Isso é louco. Vambora. Aí, já tem outro parado aqui. Meu. Zumbi é assim, ó. Viu zumbi? Caceta. Porque zumbi é igual XP. E XP é igual avançar no game. Você tem que matar zumbi, cara. Você tem que matar bastante zumbi. Olha lá. 400 de XP. É isso, cara. Tem que farmar zumbi aqui. Eu adoro, né? Adoro matar um zumbi, mano. Aí, ó. Mais outro. Eu vou chegar amanhã, cara. Eu vou chegar amanhã, lá. Eu tô com pressa. Toma. Eu quero XP mesmo. Passar de nível. Vambora. Toma. Caraca, mano. Aí, demorou. Ó, esse aqui teve dropzinho. Deixa eu ver. É, olha aqui, ó. Aqui já tem o primeiro livro, ó. Pedro Pistola, volume 1. Já vamos usar aqui, ó. Vamos ler. Já pegou aqui também, ó. Ferro fundido, comida e munição. Beleza. Pega tudo aqui. Ó, já tem um spoilerzinho aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, preguinho. Prega muito bom. Vambora. E, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Pra quem não sabe também, existem spots aqui pra gente farmar recurso, cara. Farmar minério e tal. E isso aqui é só superfície. Isso aqui é só pra indicar que aqui tem algum recurso pra gente minerar. Isso aqui, gente, vai lá embaixo da terra e o negócio é gigante, cara. É gigante. É um veio enorme de recurso. E é mó da hora que, tipo assim, 7D to Die dá pra você construir uma base também em subsolo. Dá pra você fazer um mega bunker, mano. Dá pra fazer uns negócios muito loucos. Muito loucos mesmo. E aqui já tem mais um doido, ó. Só vamos. Tá andando aí no agiatório. Toma. Aí, ó. Toma o grosso aqui. Bem na cara. Toma. Vai. Nas costas. Aí, só vamos. Ó, a cidadezinha a gente já tá chegando, ó. Já dá pra ver a cidade ali. 300 metros. Vambora. Aí, tamo chegando aqui no nosso primeiro vendedor, cara. Top. Agora é só a gente conversar ali com o comerciante. A cidadezona já tá aqui, ó. Vamos falar com ele. Aqui é o seguinte. Deixa eu ver. Tem uma porta aqui. Aqui, ó. Vamos entrar aqui. E é o seguinte. A gente vai ter que achar um local aqui já pra gente fazer uma base improvisada. Minimamente pra gente guardar todo o nosso loot. E aqui, gente, é o seguinte. Todo comerciante guarda alguns itens aqui que a gente pode pegar. Deixa eu ver. Ó, aqui tem umas florzinhas e tal. Deixa eu ver. Tem que vasculhar tudo isso aqui, ó. Cada cantinho. Vasculha. Às vezes tem uma coisinha aqui pra gente pegar, mano. Deixa eu ver aqui nessa forja destruída aqui. Olha lá. Tá vendo? Forja e cia. Isso aqui, cara, é muito importante da gente achar no começo do jogo, cara. Só vamos. Pega aqui um pouquinho de carvão. Olha lá. Você desbloqueou estações de trabalho categoria 1. Coletor de orvalho. A gente já vai conseguir pegar água. Aqui, deixa eu ver. Mais algumas peças aqui. Top. Nossa, mano. O farm desse jogo aqui é muito legal. Porque, assim, não tem, assim, zilhões de itens dentro do jogo pra você coletar. Tem uma quantidade. E essa quantidade é mais do que suficiente. Você faz tudo. Uma coisa você transforma na outra e tal, entendeu? Cara, é muito bom, mano. É muito bom mesmo. Deixa eu ver essas duas casinhas aqui, ó. Já tem zumbi lá fora. Zumbi não entra. Não consegue entrar aqui dentro dessas instalações. Então, você tá seguro. Só que é assim. Não dá pra você passar a noite aqui também, tá? Aqui é você entrar pra fazer as coisas de dia. E de noite. Isso aqui fecha. Fecha. Eu acho que é depois das 21, depois das 9 da noite aqui. Isso aqui fecha. Você tem que se virar literalmente lá fora. Aqui, ó. Tem essas máquinas de venda que é pra você fazer aí um esqueminho, um comércio dentro do jogo. Quando você joga aqui em servidor. Você cria um servidor com seus amigos. Dá pra vocês venderem itens aqui uns pros outros, mano. Bom. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar na lojinha dele. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra gente pegar. Eu acho que aqui dentro não tem nada. Aqui dá pra comprar algumas comidas, ó, nessa máquina. Aqui algumas bebidas também, beleza. Mas não quero agora. Vamos trocar uma ideia aqui. Ele já vai dar quinhentinho aqui de XP pra gente. Um mapa de pedra. Beleza. E, cara, seguinte. Algum trabalho especial, deixa eu ver. Suprimentos enterrados. A gente já vai ter que fazer essa missão. Cara, o negócio é o seguinte, demais. A gente tem que pegar aqui o máximo de missões possíveis, cara. Pra gente upar muito aqui no game e conseguir bastante recursos. Vambora. Deixa eu pegar aqui essa missão, ó. Vai dar XP pra gente. Vai dar recurso, vai dar muita coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que tem no inventário dele? Deixa eu ver aqui logo arma. O que que você tem de arma aqui? Pô, não tem nada, mano. Tá fraco, hein? Nossa, tá muito pouquinha coisa aqui. Deixa eu ver livros. Pancadaria e tal. Ó, tem partes aqui, ó, do drone, mano. Nossa, mano. Eu quero muito fazer esse drone, velho. Mundo das sucatas. Esse aqui é bom demais. Tá, beleza. Bom, vamos fazer essa missãozinha dele aí, cara. É o seguinte. Deixa eu colocar essa pá. Coloca essa pá aqui. Vamos fazer essa primeira missão dele. Ó, tá bem ali, ó. 100 metros. Vamos fazer ela e a gente já sai aqui pra dar uma olhada nessa cidade e ver se tem alguma casinha aqui próximo que dá pra gente fazer de base. Aproveita alguma portinha pra cá. Acho que aqui atrás mesmo, né? Aí, sai aqui, ó. Ó, a missãozinha tá como? Tá do lado aqui já, ó. Aí, ó, a missãozinha bem aqui, ó. Olha lá. Só ativar aqui. Beleza. A gente já sabe como é que funciona essa missãozinha aqui, né? O raio veio bem pequenininho. Cara, essa missão aqui é meio chata. Mas você tem que fazer no começo. Então, bora. Vamos cavocar aqui. A gente tem que achar uma caixa. A hora que a gente pegar essa caixa aqui... Pera aí, escutei um negócio, mano. Nossa, juro que eu escutei barulho de zumbi. Bom, a hora que a gente pegar essa caixa aqui e a gente pegar ela, vai vir uma renca de zumbi aqui, mano. Renca sim, né? Por enquanto, essa missão aqui tá nível baixo. A missão aí também vai aumentando de nível. Aí o buraco fica muito mais embaixo, tá? Bom, vamos cavar reto aqui por enquanto, ó. Aí, vambora. Pô, cadê esse negócio, velho? Já era pra ter aparecido, hein? Vamos ver. Ó, tá aqui a caixa, ó. Tá vendo? Se eu pegar ela, vai vir zumbi. Mas eu não consigo sair aqui, ó. Então deixa eu cavocar aqui pra gente fazer uma saída. Se você pegar a caixa sem fazer uma saída aqui, meu amigo, você tá muito lascado, velho. Aí, deixa eu ver aqui, ó. Ó, já dá pra subir. Beleza. Recupera o fôlego aqui rapidão. Já pega aqui, ó, o nosso porradeiro. O nosso personagem aqui, ele tem status, tá, gente? Então você tem que ficar de olho aqui, ó. Na sua saúde, vigor, comida, água, sensação térmica. A gente tem vários biomas aqui nesse mapa, aliás. Deixa eu mostrar aqui. Olha o tamanho do mapa, mano. A gente tá ali, ó. Olha só. A gente tá aqui, esse pinguinho. Olha isso, ó. Pra cima. Só vou pra cima e pra baixo, ó. Mano, o mapa é muito grande, cara. Muito grande mesmo. Mas não se preocupe, porque temos veículos aqui no jogo. E essa é uma das partes que eu mais gosto no game, cara. A gente tem helicóptero e tal. É só a gente fazer ou comprar. Ó, vamos pegar essa caixa aqui. Pega rapidão. Beleza, vai vir zumbi. Bora. Ó, me enlouqueci daqui. Por enquanto vai vir um pouquinho. Vai vir o quê? Eu acho que dois. Só ela? Nossa, mano. Que miséria, hein? Aí, tô me subestimando, cara. Coloca mais aí, pô. Ó, só veio um zumbizinho. Beleza. Vamos entregar a missão ali. Essas missões iniciais aqui é só pra você aprender, cara. É aquele tutorial ali e tal de, ó, ver como é que funciona. Porque depois o buraco é muito mais embaixo. Deixa eu fechar isso aqui, porque senão eles entram. Ih, vambora. Aí, vem cá, bigodão. Entrega aqui pra Egg. Hum, a gente tem que escolher aqui um item, ó. Egg já vai dar uma arma pra gente. Conjunto de espingarda, fuzil de cano, pistola... Ixi, agora, qual que eu pego, cara? Meu, a espingarda de cano, ela é legal, mas é uma porcaria. É uma bala só e se você errar, já era. Fuzível de cano, eu acho que já é mais interessante, cara. E agora? Fuzil ou pistola? Eu acho que eu vou pegar a metragadora, ó. Porque a gente dá um tiro na cabeça, tá? Vou fazer isso, ó. Pega aqui, metragadora. Beleza. Deixa eu ver aqui algum outro trabalho. Ó, suprimentos enterrados, mate zumbis e buscar. Mate zumbis é bom porque ganha bastante XP, que a gente tem que matar uma renca de zumbi pra concluir a missão. Só que buscar é uma das mais fáceis pra gente rushar material. Vou fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar aqui, ó, uma buscar e depois eu vou pegar aqui uma de mate zumbi também. E assim, a gente tem que procurar ainda um local pra gente fazer uma base zica e já colocar uns baús lá, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos abrir essa caixa? Aí, abre ela. Olha só. Nossa primeira arma. Tira esse arco daqui que eu acho que nem vou usar isso aqui, mano. Coloca o arcão aqui, beleza. E, ó, já tô lotado de item, ó. Meu inventário que há pouco já é Elvis. Uma coisa que eu gostava de fazer é fazer isso aqui, ó. Aqui em força tem mula de carga. Se eu colocar ponto aqui, a gente vai desbloquear aqui o inventário. Porém, tem item aqui no jogo que a gente consegue desbloquear o inventário. Então, por enquanto, eu não vou gastar ponto aqui. E, por sinal, deixa eu ver. Eu tenho quatro pontos disponíveis aqui já pra gente liberar algumas coisinhas, meu. Já vou fazer isso aqui, ó. Cadê? Eu quero colocar aqui saqueador sortudo. Aqui, ó, saqueador sortudo. Pra melhorar as coisas que a gente encontra pelo mapa. Eu vou colocar aqui, ó, um pontinho aqui. Outro ponto que eu já vou colocar também é engenharia pra ver se a gente consegue aí achar mais livros. Conforme o que a gente coloca aqui nos nossos pontos da nossa build, a gente vai começar a encontrar mais itens relacionados à nossa build. Por exemplo, se eu coloco mais aqui em engenharia, eu consigo encontrar livros de engenharia que vai liberar várias coisas pra gente aí de construção. Então, bora. Vamos colocar um ponto aqui. Tenho mais dois pontos, cara. Hum... Será que eu já coloco aqui em cortes profundos? Eu acho que eu já vou colocar um ponto aqui, ó, pra gente já ganhar um buffzão. A gente vai poder causar, ó, feridas com sangramento, mais 15% de ataque potente, meu. Só vai. Beleza, a gente tem mais um pontinho. Ai, mano, onde eu coloco esse um pontinho? Atirar e correr, isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é muito bom, só que a gente não vai usar isso aqui agora. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou aumentar a percepção, hein? Vou colocar mais um ponto em percepção pra gente melhorar aqui, ó, o saqueador sortudo. A gente vai aqui, ó, pro nível dois, ó. Sorte casual. Por enquanto eu vou fazer isso, mano. Vai, coloca aqui. Beleza. E let's bora. Vamos fazer essa missão aqui. Vamos ver se a gente acha já uma casa, alguma coisa assim, pra gente fazer de primeira base e passar a primeira lua de sangue. Ó, pega aqui. Opa, ó. Rebatida, boa, já usa. Pega os itens aqui. Todas essas caixinhas, essas coisinhas que a gente acha no chão aqui, dá pra gente pegar, mano. Onde que eu vou achar um lugar legal aqui pra gente fazer uma primeira base? E aquele negócio que eu tô falando ali? É um disco voador? É um disco ali, ó, voando, ó. Caraca, mano. Não faço ideia que isso aqui deve ser alguma construção aí pra frente, aí, ó. Deixa eu ver, mano. Vamos virar aqui. Ó, tem máquinas funcionando aqui dentro. Nossa, a gente saiu atrás da cidade, cara. Essa cidade aqui, deixa eu ver o tamanho. Deixa eu ver, dá uma aproximada aqui. É mais ou menos ela, hein? Caraca, mano. Não tem nenhuma construção legal aqui próximo do trader? A gente vai ter que andar pra caramba toda vez, ó. Bom, aqui dá pra gente pegar uns milho, ó. Pegar uns milho aqui pra gente comer e tal. Ah, é isso mesmo, ó. É um disco voador. Pera aí. Vem cá. Vem de boa. Vem de boa. Ai, mano. Aí, boa. Lutzinhos. Deixa eu ver. Dois livros, ó. Martelo e marreta. Ah, mano, eu adoro fazer martelo, cara, e marreta. Faz isso comigo não, jogo. Olha lá, já desbloqueei o martelo, mano. Putz. Ó a munição da nossa arma. Verdade, mano. Eu nem vi a munição. Ah, isso aqui é interessante, hein? Modificação de visão noturna. Não, tá de brinques que eu já consegui isso aqui. Mano, isso aqui é muito top, cara. Tenta pegar tudo aqui. Nossa, isso é muito top. É o seguinte. Dá pra gente continuar pegando o item aqui, ó. E encher nosso inventário. Mas o nosso personagem vai ficar cada vez mais pesado. Então a gente tem que ver certinho o que a gente leva, o que não leva. Ó, isso aqui por enquanto. Vou jogar fora esses negócios. O que eu não vou usar? Ó, essa é uma flecha aqui, ó. Joga a flecha e o arco fora. Vai, eu não vou usar isso aqui, não. Esse papelzinho aqui, ó. Vai embora. Isso aqui já dá pra gente instalar, cara? Deixa eu ver aqui o nosso personagem. Eu acho que aí não tem nada na cabeça, né? Tem que ter um elmo, alguma coisa pra gente instalar isso aqui. Cara, isso aqui é muito bom, velho. Nossa, mano. Isso aqui vai ser muito bom. Ó, e aqui é UFO Museu. É um museu isso aqui, ó. De alienígena, velho. Por isso que tem aquela nave lá em trás. É uma nave mesmo. Deixa eu ver. Cano, beleza. O carro aqui, ó. Dá pra vascurgar também. Deixa eu ver. Gasolina, tal. Boa. Nossa, mano. Onde que eu vou fazer uma basezinha aqui, meu amigo? Ó. Essa parte aqui é uma das partes. Mais importante da gente lutear, ó. Caixa de correio. Toda caixa de correio que você achar, vai nela e luteia. Você vai conseguir ganhar uns negócios aqui, mano. Livro. Esses negócios aparecem tudo aqui. Ó, vamos dar uma vascurgar nessa cidade aqui, ó. Vem cá, zumbi. Vem de buenas. Toma. Aí, a gente pegou a arma, né? Eu nem mostrei a arma, ó. Aí, a nossa armazona. Carrega ela aqui, ó. Aí, boa. Dá um tirinho na carinha dele. Toma. Dois tiros, mano, pra ele cair? Caraca, velho. Olha aí, que delícia. Olha o zóio. Olha o zóio ali, ó. Muito satisfatório, mano. Ah, esse aqui? Sensacional. Muito bom, muito bom. Mas, beleza. Essa arma aqui, a gente tem que guardar, reservar essas balas. A gente ainda não tem muito e, principalmente, a gente não fabrica munição ainda. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Modificação. Boa. E esse aqui, deixa eu ver. A Arte de Minerar, volume 7. Pop demais. Tá vendo, mano? Tem que vasculhar tudo isso aqui, mano. Muito, muito, muito. Vou pegar aqui nosso bastãozinho. Deixa eu ver, mano. Caraca, mano. Que casa que eu vou pegar aqui pra gente fazer de base? Vascou muito, hein? Opa, mais um. Tesouros do ermo. Isso aqui é muito bom. Beleza. Vambora. Olha essa casinha aqui, ó. Se liga, ela tá toda destruída. Mas ela tem uma casinha na árvore, mano. Que engraçado. Deixa eu ver isso aqui. Olha lá, dá pra fazer aqui nossa base... Base esconderijo, ó. Pra gente colocar nossos itens aqui, ó. Deixa eu ver se a mochila... Tá uns pano velho. Deixa eu ver se dá acesso a algum lugar. Dá pra subir lá. É, o terreninho aqui é interessante, ó. Dá pra fazer. Dá pra fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu chegar aqui mais próximo da missão. Vamos chegar mais próximo da missão ali. Vamos ver se a gente acha um lugar mais da hora, mano. Ó, essa construção aqui é interessante. Cara, eu adoro pegar igreja. Pegar igreja, pegar cemitério. E já vem com uma estrutura boa, mano. Pra gente construir. Sai daqui, mano. Não tô falando, velho. Deixa eu ver se eu me interromper. Deixa eu ver essa caixinha aqui. Não, semente. Não quero semente agora, não. Ó, tá vendo isso aqui? Cara, essas estruturas aqui são interessevers pra gente fazer uma base, cara. Interessever. Inclusive, essa construção aqui eu não conheço ela, não, mano. Deixa eu ver. Ó! Ó! Ah, interessante fazer uma base aqui, hein. Deixa eu ver. Tá aberto? Desfrancado. Aí. Isso aqui é um cemitério, mano. Nossa, mano. No experimental eu fiz uma base no cemitério. Vou fazer outra base no cemitério também. Ó aqui, ó que nice. Ô, mano. Tá muito interessante isso aqui pra gente fazer uma primeira base, hein. Pega a machadinha aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Aqui? O que que tem aqui? Vem aqui. Ai, que susto, mano. Cadê esse zumbi, velho? Nossa, mano. Cadê esses zumbis, mano? Ai! Nossa, velho. Eu tomo muito susto nesse jogo, mano. Tô todo arrepiado já. Vai, sai daqui. Tem bicho aqui no buraco? Tô escutando barulho. Meu Deus, mano. De onde tá vindo? Eu não vou ir aqui. Certeza que isso aqui vai quebrar. Vou cair lá embaixo. Certeza. Não quero. Calma aí. Vamos tranquilo. Ó, tem outro aqui atrás, ó. Achando que ninguém tá vendo. Aqui, ó. Vai, sai dali, mano. Pra não pegar os outros surpresas, velho. Deve tá lá fora esses outros zumbis, mano. Pera aí. Pega a minha machadinha. Quebra isso aqui, ó. Eita, é de ferro, mano. Ixi, aí lascou, hein. Como é que eu vou invadir isso aqui, cara? Ó, tem outra porta aqui. Dá pra entrar por aqui, ó. Usar uma porta aqui, hein. Deixa eu ver. Vamos tentar entrar por aqui, ó. Quebra aqui. Aqui é vidro, ó. É só dar uma pancada. Aí, ó. Eita, mano. Acordei o time agora. Acordei o time lá dentro, ó. O pessoal passa aqui por esse buraco? Acho que não, né? Isso, isso. Bate aí, ó. Quebra aí pra nós. Isso. Quebra tudo pra nós entrar. Isso, boa. Menino inteligente. Dá essa cabecinha aqui, né? Aí, um já foi. Nossa, tem um time lá dentro mesmo. Aí, tô cansado. Ai, tem que ficar de olho aqui, mano. Na estamina, cara. Toda vez eu esqueço isso. Vem de boa. Vem de boa. Vem de boa. Pera aí. Não bate-me, não. Calma. Vem de boa. Cara, eu devia fazer uma faca logo, né? Tô fazendo a build da faca. Não tô usando a faca? Toma. Eu acho que eu consigo pegar osso dele, será? Deixa eu ver. Não farme nada, ó. Só some. Ah, mano. Tem que achar um lugar aqui e pegar osso. Pera aí. Vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro. Aí, pulo aqui. Acabou. Tem mais ninguém. Ó, mano. É pequenininho aqui, mas é ajeitado, ó. Ah, interessante. É que é uma basezinha, hein? Só quebrar aqui, a gente faz uma porta, tal. Achamos nossa labasse. Interessante, interessante. Ó, aqui já tem itens. Munição de 12, tal. Deixa eu ver aqui. Ó, mais livrinhos, tal. Cara, não pega as coisas, não. Só deixa eu ver o que que tem, ó. Ó, usa o livrinho. Tem uma torta. Deixa eu ver aqui. Aqui tá selada, pera aí. Aí, quebra aqui. Deixa eu ver. Boa. Mais munição. Aí. Cara, eu acho que, por enquanto, eu acho que eu vou fazer a nossa base aqui. A gente só vai precisar reforçar essas janelas aqui, ó. E, gente, uma coisa muito da hora aqui nesse jogo, cara. Eu acho um diferencial muito grande desse game de sobrevivência com os demais jogos de sobrevivência. Tá vendo essa construção aqui? Cada detalhinho dessa construção, você pode construir desse jeito. Meu, é muito. Tem muitos blocos aqui de construção. Quer ver? Eu vou fazer um aqui, mano. Ó, bloco de construção aqui de madeira. Deixa eu fazer um aqui. Só pra mostrar pra vocês, pra quem não conhece, né? Eu acho difícil alguém não conhecer esse jogo. Porque é um título gigantesco. Mas vai que você não conhece. Ó, aqui é um bloco de construção quadradinho normal. Se você segurar R aqui, no caso, no PC. E você vem aqui, ó, em formato. Olha isso aqui, cara. Vamos aqui, ó, em quadrado. Olha o tanto de peça que tem pra você usar aqui, ó, e construir. Aí tem aqui, peças circulares, né? Redondas, triangulares, postes, escadas, passarelas, acabamentos, ó. Mano, é muita peça pra você construir. Janelas, ó. Dá até pra você fazer janela quebrada e tal. Ah, quero construir um negócio, assim, que parece que tá abandonado, que tá quebrado. Você consegue também fazer, mano. Cara, dá pra fazer muita coisa aqui. Sério mesmo? O que é isso aqui, mano? Ah, tem mais comida aqui. Tá, beleza. Bom, essa área aqui tá interessante. A gente tira aqui, né? Esse caixão aqui, esse negócio. A gente quebra tudo isso aqui. Vai ficar uma área bem legal pra gente fazer uma base inicial. Só queria ativar essa porta aqui, né? Deixa eu ver, isso aqui é madeira? Ó, quebra isso aqui. Aí, quebra tudo. Deixa eu ver, isso aqui é madeira também, ó. Vamos quebrar isso aqui, ó, pra gente poder sair. Aí, vambora. Quebrou. Beleza. Ixi, vai ter que quebrar mais um, ó. Ainda tem aqueles espetos ali, né? Nossa, pode crer. Bom, eu vou fazer o seguinte, cara. Vamos entrar e sair pela janela por enquanto. E deixa isso aqui assim, ó. A primeira lua de sangue não vem tanto zumbi. Vem bastante, mas não vem tanto. A gente pode até utilizar isso aqui pra gente matar uns zumbis aqui assim, ó. Pá, pá, pá. E não precisar construir aquelas bases, né? Tipo, anti-horda e tal. Eu gosto bastante de, nas primeiras luas de sangue, passar assim num ambiente survival mesmo, sabe? Como se a gente estivesse sobrevivendo assim, mano. Dentro das casas e tal, mano. Eu acho muito louco. E, cara, essa região aqui é da hora também, porque, olha só. Tem uma árvorezona aqui que a gente pode manter, ó. De cenário e tal. Caraca, mano. Eu curti bastante esse lugar aqui, hein? Dá pra expandir essa base aqui pra cima. Mano, muito bom. Deixa aqui, ó. Deixa essa basezinha aí no nosso radar. E bora. Vamos fazer a missão aqui. A gente tem que continuar olhando essa cidade, porque vai que tem um lugar aqui mais interessante. E assim, deixa a opinião de vocês também aí nos comentários. A gente faz uma base aqui, ó. Cavernosa. Dá pra fazer uma base aqui cavernosa, mano. Bem louca. Ou a gente procura um outro lugar aqui, uma casa. Ah, Paula, faz uma base aí em uma casa mesmo, que é mais da hora. A gente acha uma casinha assim e faz uma base inicial. E, gente, fazer uma base aqui não vai me tirar, né, a vontade, logicamente, de construir uma base do zero muito louca, cabulosa. Então, se preparem que, com certeza, eu vou fazer uma basezona bem louca aqui no jogo. Ó, mais uma revistinha. Pega aqui. E cadê nossa missão, mano? É aqui atrás? É nessa casa? É onde? Ó, já tá uma perdida aqui. Nossa, mano. Quase que eu beijei ela. Aí, vambora. Peraí, a missão é aqui dentro? Ah, é aqui a missão. Cara, essa missão aqui é a missão inicial. Não vai ser difícil, né, mano? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nem colocar a cama aqui, ó. Se eu morrer, tá a Tranks. Eu acho que eu não vou morrer. Não é possível, mano, que eu morra. Ó, tem um carro de bombeiro aqui, mano. Nossa, se a gente achasse um machadão aqui, hein? Deixa eu ver. Fala que tem um machadão. Tem nada, mano. Tem só um zumbi queimado aqui, ó. Rapaz. Você tá aí meio tostado, hein? Ó. Cara, esse zumbi é muito louco, velho. Nem que eu saco. Pô, mano. Nem pra gente achar aqui o negocinho, hein? Olha o outro enlouquecido aqui, ó. Vamos fazer logo essa missão, vai. Sai. Mano, e eles tão batendo agora quando eles tão caindo no chão, cara. Melhorou muito a IA desses zumbis, velho. Aí, vambora, vambora. Vamos fazer essa missão aqui rapidão. Já é oito horas da noite. Ai, mano. Eu tô vacilando muito. Eu tô aqui, ó, conversando, pensando na morte da viseu. Já é oito horas, cara. Anoiteceu. Os zumbis correm, mano. Puts, grega, mano. Eu tô vacilando demais, velho. Pra onde que a gente vai entrar aqui nessa casa, mano? Nossa, não tem uma entradinha aqui. Não tem nada pra facilitar a gente, não. Deixa eu ver a fachada aqui, a entrada. Pera aí. Mano, eu tô conversando aqui, vendo as coisas e tal. E esse jogo não dá pra você dormir. Não dá pra você colocar o negocinho no chão aqui e dormir. Tem que passar aqui, sobreviver a noite. E é isso, mano. Só vai. Ó, já dá pra entrar por aqui, né? Vamos ver o carro. E, ó, já tô com sede. Hum, meu Deus, mano. Ó, faça veículo. Isso aqui é muito bom, mano. Pega. Por enquanto, mano, eu vou pegar tudo. Ó, tecido. Beleza, a gente vai ter que entrar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí, boa. Batedor. Pega mais umas pecinhas. Então, vamos lá. A gente vai ter que quebrar as portas aqui, não tem jeito. Tem um barulho aqui, ó. Vai, zumbi. Não tinha nenhum zumbi pra vir aqui recepcionar a gente. Vambora, então, né? A arma tá carregada? Ah, beleza. Vambora. Olha ali, ó. Achando que a gente não tá vendo. Ah, esse aqui merece um balaço bem na fuça, mano. Toma. Ai, caramba. Mano, eles não tão morrendo com um tiro na cabeça, cara. Qual é? Ó lá. Que zumbi é esse, véi? Eu tenho que colocar ponto na metragadora, cara. É verdade. Pelo menos um ponto, meu. Você tem que colocar em cada arma. Sério. Bom, vamos vasculhar tudo aqui. Ó, pano. Bebida, vai. Ah, mano. Só bebida estragada, ó. Pega esse aqui. O resto eu não quero, não. Deixa eu ver se eu dou sorte aqui. Algum suquinho, alguma coisa. Ó, e colinha eu quero. Beleza. Nosso item tá lá em cima, ó. Aqui na busca, dá pra ver onde tá o item que a gente tem que buscar. Tá, então vamos. Esse chão aqui, se não quebrar, tá bom. Gelo. Eu tenho que procurar livro. Entrando nessas casas aqui, tem que buscar aqui alguma prateleira. Vou pegar o máximo de livro que a gente conseguir. Ó, aqui. Deixa eu ver. Boa, agora eu tô com fome também. Eita, lasco, mano. Fome. A gente tem alguma coisa aqui. E tem uns que sobe a fome e sobe sede também, né? Ó, esse aqui que vai dar 10 de água, ó. Tá. Come isso aqui. Come esse outro aqui também, ó. Já come os dois. Aí, beleza. Vambora. Ó, tem essa escadinha aqui. Deixa eu subir pra escadinha, pera aí. O que a gente acha aqui? Uma barreirinha. Faz um barulho aqui. Ninguém acorda. Deixa eu ver aqui. Ô, caramba, velho. Tá, tem que subir por aqui mesmo. Vamos. Pulou. Eita, não. Pera aí. Tá meio doido esse. Ah, aquela porta daqui, ó. Então não presta pra nada, não. É aqui mesmo. Deixa eu ver. Beleza. Carne podre. Por enquanto, não vou pegar carne podre nenhuma. Essas cadeiras aqui, ó, são legais pra gente pegar, pra gente colocar na nossa base. Dá pra enfeitar. Mas, por enquanto, não vou levar nada. Ah, vamos lá. Ó, uma galinha ali, ó. Hum, comida, velho. Poxa vida, agora já era, ó. Preciso pegar um animal pra pegar também gordura. Fora carne, né? Tá no banheirinho. Bora. Deixa essa porta aqui. Caramba, mano. Eu pensei que tava aqui dentro, velho. E aqui, ó. Cogumelo bom, a gente já planta. Deixa eu ver aqui, ó. Pegar uma água véia. Aí. Vamos lá. Quebrou só mais um pedacinho aí, velho. Aí, vambora. Toma. Aqui a gente já bateu na carga. Aí, enfermeira. Sai daqui. Não bate em mim, não. Toma. Vai. Morre, desgraça. Você já tá morta. Aí, ó. Nível 2. Boa. A gente tem mais um ponto pra distribuir, hein. Meu, já vou colocar esse ponto aqui, velho. Vamos colocar? Deixa eu ver. Saqueador sortudo, já dá? Aí, ó. Vou colocar aqui. Beleza. Nossa sorte está aumentada. Vambora. Cadê? Tem mais alguém aqui? Já tá começando a escurecer, velho. Assim, já tá começando a escurecer, não, né? Já tá escuro. O bom é que a nossa possível base tá de frente aqui onde eu tô. Então a gente não vai sofrer tanto. Aí, cadê? Ixi, vai ter bicho aqui. Não vai ter, não? Não vai ter lá em cima, ó. Deixa eu ver couro. O couro é muito bom, a gente precisa. Deixa eu ver. Ó, essa partinha aqui, ó, pra gente vender. É uma maravilha. Pega tudo. Tá, mano. Vamos subir aqui. Nossa, mano. Aqui vai ter zumbi, velho. Não vai ter mais ninguém? Já foi? Ô, caramba. Eu digo, eu vou falar. Ai, pega a arma. Vou ficar... Ai! Agora eles correm, né? Tinha esquecido disso. Ai, ai. Carrega, carrega. Ai, isso. A bicho de ar. Ai, isso. A pede banto, mano. Correndo. Sai, 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 sai. Corre. Corre não. Sai daqui. Sai, sai, sai. Mano, de noite é foda, velho. Eles correm, mano. Aí é osso. A gente não tem dano suficiente ainda, ó. Nossa, tá certo que era só eu descer aqui, mas eu me desespero. Eu me desespero demais. Meu Deus, tomamos um tapão ali nervoso, velho. Bom, pegar o loot aqui. Vamos lá. Comida, beleza. Deixa eu ver aqui. Ó, o que é isso aqui? Modificação de percepção. Mais um de percepção. Hum, quero muito, hein? Quero muito. Ó, cura. Top. Quero. Isso aqui é interessante. E esse aqui, obviamente. Esse outro aqui não vou pegar, não. Ó, abre aqui. Deixa eu ver. Livrinhos. Viciado em tecnologia. E aqui, ó. Armadigas elétricas. Top demais. Usa tudo. Aqui, deixa eu ver munição. Mais munição de 12. Cadê o item, mano, que a gente tem que levar? Vai, tá falando que tá lá embaixo. Eita, passei por aí e não vi, ó. Aqui dá pra gente pegar osso? Aí, ó. Peguei osso e tal. Muito bom. Dá pra fazer a faca, hein? Aqui em cima. Acho que não tem nada, não. Cadê o negócio da nossa missão, mano? Ó, o meu personagem já nem anda mais. Ah, tá aqui, ó. Onde tá aqui, ó? Ali em cima. Aí, peguei... Não tem espaço. Calma aí. Joga vidro fora, ó. Essa semente aqui, ó. Semente de café. Aí, pega a caixa. Beleza, agora é só a gente levar essa caixa lá pro trade. Só que tem um probleminha, né? O trade só abre agora, eu acho que seis horas da manhã. Vai dar meia-noite, mano. Nossa. Dá um jeito aqui e vamos pra base, mano. Vamos pra aquela nossa base improvisada. Dá pra passar? Vamos pra nossa base improvisada aqui. Eu acho... Eita, mano. Tem zumbi aqui embaixo. Escondou zumbi, mano. Tá lá fora. Tá lá fora. Ai, caraca, mano. Eu tô muito lascado. Bora, vambora. Olha, a gente que eu entrei aqui, ó. Vem aqui. Ai, zumbi lá fora, ó. Nossa, mano. Tem um monte de zumbi, velho. Lascou muito. Deixa eu tentar ir aqui, ó. Pra basezinha. Sem eles me verem. Se me ver, lascou. Aí, aqui um já viu. Vem tranquilo. Tranquilo. Toma. Vem de boa. Vem de boa. E pior que eu tô pesado, e isso também não demora pra voltar, mano. Não tem problema. Ninguém me viu. Vambora, vambora. Aqui eu não coloquei, mano, o nosso bloco de reivindicação. Fecha aqui. Ou seja, os zumbis vão continuar spawnando aqui dentro, aí, ó. Caraca, mano. Vai, sai fora. Roda, não. Virou peão. Toma. Nossa, mano. Tô errando tudo, velho. Vai, 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 vai. Ó, ó, ó. Já tem zumbi lá fora, mano. Ih, calasca, velho. Ó, ó. Vou dar um meter bala. Vou perder o XP, não. Toma. Aí. Aqui, ó. Bora. Aqui dá até pra gente fazer a contenção aqui, ó. Dá o outro sangue, cara, ó. É pra ficar aqui metendo bala. Nossa, só quem tá aqui fora. Bicho, motoqueiro. Mano, se eu tivesse aqui fora, eu já morria muito. Nossa, eu morria muito. Esse aqui é muito forte. Bom que a gente vai ganhar XP agora aqui. Aí, carrega. Vamos lá, dá um sorrisinho pra câmera. Aí, ó. Toma. Ó lá, 750 XP. Meu, muito zumbi. Dá não. Dá não. E já tem mais lá fora, ó. Vixe, mano. Eles já estão tentando quebrar as paredes. Meu Deus do céu, velho. Tá mais difícil o negócio, hein? Sobe aqui. Ó, aqui é o seguinte. Já vou usar essas caixas que estão aqui mesmo já pra gente guardar item, ó. Olha o tamanho dela. Manda tudo aqui pra dentro, ó. Aí, só fica com esse item aqui, que é o item da missão. Cadê? Onde tem umas pedras aqui. Pega aqui, ó. Pedra. Deixa comigo no inventário. Madeira. Deixa esse resto de munição aqui também. Comida. Deixa eu ver. Tem umas comidas por aqui, né? Que eu já tô com fome de novo, ó. Ó, tem isso aqui. Deixa eu ver. Pão de milho. Já come isso aqui. Ó, aqui que tem chá de solidargo. Nossa, isso aqui é muito bom, cara. Deixa comigo. Porque vira e mexe, eu tenho a habilidade de ficar com diarreia. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tinha mais comida, ó. Aí, boa. Isso aqui é muito bom. Beleza. Pega aqui. Tem mais coisa aqui pra guardar, ó. Guarda isso. Tô com mais duas comidas. Ah, é. Tô com duas águas aqui, ó. Tietinho esquecido. O jogo já começa e já te dá duas aguinhas. Por enquanto, eu vou fazer aqui, ó. Bloco de reivindicação de terra e vou colocar aqui dentro. Aí, depois, se eu achar um outro ponto melhor, por enquanto, vamos fazer aqui de base, ó. Aí, coloca o bloco aqui. Vamos colocar ele aqui dentro. Deixa eu ver. Vamos colocar... Pior que eu tenho que colocar ele de uma forma central, cara. Vixe, aqui nem fica certinho, ó. Tem que pegar toda a área lá de fora. Coloca aqui, ó. Por enquanto, ó. Coloca aqui, beleza. Deixa eu ver se tá aparecendo a área. Não. Aperta aqui. O que tá aparecendo agora? Agora tá aparecendo a área lá fora. Tá vendo aqui? Verde. Deixa eu dar molhada. E aí tem que pegar toda essa área aqui de fora, mano. Ó. Esses muros aqui tem que ficar pro lado de dentro. Pro lado de dentro. Aqui também tá pro lado de dentro. Beleza. Não tá mega centralizado isso aqui, ó. Mas não tá mesmo. Essa parte aqui tá bem próxima. Ali parece que tá mais longe. Ou tá tudo igual? Deixa eu ver. Aí, tem zumbi aqui, mano. Olha lá. Ai, caramba, hein. Aí, pega o porretinho. Aliás, conserta esse porretinho aqui, ó. Repara ele. Repara isso aqui também. Vambora. Deixa eu abrir aqui, vai. Vem me visitar, vem. Ô, vizinha chata. Tá com a vizinha chata? Aí, ó. Fora, mano. Não quero falar com você, não. Chata pra caramba. Sai daqui. Fofoqueira. Ó o outro louco ali, ó. Vai. Morre, desgraça. Aí, foi. Beleza, deixa eu ver aqui. Ah, não. Tá pegando uma área boa aqui, ó. Olha o tanto de zumbi, cara. Parece que a noite tá aumentando a quantidade de zumbi, mano, na rua. E é uma hora da manhã ainda. Puts, mano. Não dá nem pra entregar a missão, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que a gente consegue construir? Tá, tá. Aqui já dá pra dar uma adiantada aqui na nossa base, ó. Alguns baús, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade. A gente tem que fazer uma fogueira aqui, ó. Faz uma fogueirinha. Caixote de depósito de madeira. Isso aqui é interessante, hein. Já faz aqui? Deixa eu ver. Faz uns quatro aqui, ó. Faz uns quatro dele. A gente tem também que fazer um saco de dormir. Verdade. Deixa eu pegar aqui, pera aí. Cadê nossa fibra? Deixa eu pegar a fibra. Deixa eu fazer aqui um saquinho de dormir. Aí, boa. Faz um favorito isso aqui. Cogetor de orvago. A gente vai ter que ir atrás aqui desses materiais pra fazer isso aqui, que é importante pra nossa sobrevivência demais. Faca de osso. Ó, nossa primeira faquinha. Precisa de cinco ossos. Eu acho que a gente já tem aqui. Tem oito ossos, ó. Pega aqui. Vamos fazer nossa primeira faca. Vamos ver se essa build de faca aí vai estar top mesmo. Aí, ó. Pega aqui. Deixa eu ver aqui a nossa faquinha. Olha lá. Cara, a faca é muito louco, né, véi? Ó, bate assim e tal. E aqui, o dano pesado, ó. Boa. E a gente já tá aqui, ó. Com sede e com fome de novo. Meu Deus, mano. Bebe água. Come o negócio aqui. E dá, ali. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Capuz primitivo, ó. Isso aqui é interessante a gente fazer, hein. O que que tá faltando? Fibra vegetal, ó. Ah, vamos fazer porque a gente consegue colocar aquele binóculo lá, mano. Caiu a visão noturna. Caiu a visão noturna, ó. A noite do jogo não é muito escura, tá vendo, ó. Dá pra você jogar aqui de buenas. Você consegue jogar de buenas mesmo. Mas fica mais BOzinho assim quando você vai jogar dentro de algum lugar que não tem iluminação. Lá é escuro. Aí lá é escuro. Ixi, mano. Aí você sobe. Aí, beleza. Faz aqui um emozinho. Aí já equipa aqui no nosso personagem. Deixa eu dar uma olhada como é que ficou. Olha lá, cara dele. Que mano, ficou engraçado isso aqui, velho. Muito louco, mano. Pera aí, deixa eu já pegar ali. Vamos ver se a gente consegue colocar aquele equipe do Percepção, mano. Cadê aqui, ó? Percepção. Ah, é verdade agora. Daria pra colocar Percepção ou isso aqui? O Percepção instala onde? Aí na cabeça. Ah, não. Vou colocar, eu acho que o óculos, cara. Deixa eu ver aqui. Vai aqui no personagem. Aqui. Modificar. Ó, tem um slot. Vamos colocar aqui, ó. Agora como é que ativa esse negócio mesmo? Deixa eu ver. F. Olha lá. Cara, isso aqui no breuzão ajuda monstro. Ajuda demais, cara. No breuzão aqui, ó. Você consegue enxergar tudo. É que o escuro aqui, mano, a noite tá bem de buenas, ó. A lua zona tá iluminando pra caramba e tal. Tá, beleza. Deixa ali por enquanto. Vamos lá. Deixa eu colocar o saco aqui. Pega o saco. Aí, vamos colocar a nossa cama. Por enquanto. Vou colocar essa cama, deixa eu ver. Coloca ela aqui, ó. De forma improvisada. Aí, coloca aqui. Beleza. As caixas, eu queria colocar aqui assim, ó. Só que tem esses bancos. Aqui tem que tirar. Aqui eu tô usando pra entrar. Ó. Aqui. Faz o seguinte. Pega esse bloco aqui. Coloca ele aqui. Vamos dar um upgrade nele aqui, ó. Preciso de pedra portuguesa. Pera aí. Eu tenho aqui. Aqui, ó. Pedra portuguesa. Beleza. Dá um upgrade nele aqui. Aí. Beleza. Vamos colocar aqui um caixote. Coloca uma caixa aqui. Uma desse lado, ó. Coloca duas aqui. Beleza. Depois dá pra colocar aqui em cima, ó. É, põe assim, ó. Coloca as quatro aqui por enquanto. Depois a gente tem que vir aqui e quebrar isso aqui. Deixa eu ver. Ah, é senzinho. Ah, isso aqui é rapidão. Quebra aqui. Aí. Foi pro saco o caixão. Essa parte aqui, ó. Tira fora. Aí, ó. Trunks demais. Essa mochila aqui. Pega isso aqui. Ó lá. Já que beirou essa área, ó. Dá pra gente colocar a bancada aqui no meio, ó. E em volta aqui os itens. Beleza. Esses bancos, deixa eu ver. Trezentinho. Deixa eu tirar isso aqui enquanto amanhece. Aí. Tira mais esse, ó. Amanheceu. Quatro horas da manhã. O zumbi não corre mais. A gente já tá mais safe, ó. Já dei uma boa limpada aqui, cara. Tá um lugar aqui interessante, hein, mano. Com essa caixa flutuando aqui que não tá muito do meu agrado, não, ó. Vou colocar isso aqui em outro ponto depois, cara. Ó, isso aqui, deixa eu ver. Sujeiras. Tirar essas sujeiras aqui do chão, ó. Ó, limpa tudo aqui bonitinho. Aí, beleza. Ó. Ó, a área aqui ficou como? Já tá tranks, hein? Já ficou bem mais agradável. Bom, a gente tem que levar as coisas lá pro trade. Mas o trade, eu acho que abre a seis. Até ele abrir... Até a gente chegar lá, aliás, né? Ele já abriu. Então, vambora. Ó, tem uma portinha aqui, ó. Ah, tá trancado, ó. Bom, deixa assim. Deixa trancado porque se abrir, depois já era. Tem que continuar, né? Tem que dar uma vasculhada aqui ainda, ó. Tem uma área grande aqui do lado. É pra gente colocar o carro aqui e tal. Ah, é verdade, ó. Não tá centralizado mesmo isso aqui, né? Ó, tá pra cá a construção. Dá pra usar aqui de base provisória. Tranquilo, mano. Até a gente achar um outro lugar. Ou a gente migrar aí pra uma cidade grande. Tem várias outras cidades aqui. Outros locais ainda pra gente encontrar aqui. Vem cá. Dá um sorrisinho pra nós aqui, ó. Toma. Vem cá. Vamos. Aí, boa. Beleza. Vamos sentir do trade. Cadê? Tá aqui pra trás, ó. Vamos lá pra gente entregar essa missão. Aí, tradezão já tá aqui, ó. Eu acho que é seis que ele abre. Ó, tem um zumbizão aqui. Ah, é verdade. Eu fiz a faca. A gente nem testou a faca, né? Já coloquei um pontinho lá na faca. Deixa eu ver. Dá pra colocar mais ponto? Vou dar uma olhada aqui. Ah, eu tô com zero pontos, ó. Falta quanto aqui pra gente passar de XP? Falta 5.200 aqui pra gente passar de nível. Vem cá, zumbizinho. Ah, tu tá aberta? Tu tá aberto já? Vem cá. Calma. Ó. Duas facadas. Deixa eu ver. Ó, aí tá com sangramento já. Lá, lá. Sangrando, ó. Ó, ó. Ó. Top, hein? Morreu? Caraca, mano. Dei duas nega e morreu sangramento. Eita, tá bom a faca, hein? Me senti até agora aqui, ó. Um Rick, mano, do The Walking Dead. Só que a faca aqui na cabeça e a toma. Gente, eu já joguei muito o Seven Days no seu acesso antecipado e tal. E nunca joguei de faca. Nunca fiz aqui a buildzinha de faca, mano. Ó, tá aberto, ó. Ué, mudou o horário de trabalho, é, fi? Não era seis horas da manhã que você abria, não? Tá abrindo as cinco agora? Tá abrindo as quatro? Lá. Bora. Vamos entregar aqui a missãozinha pra ele, ó. E agora, hein? A gente tem que escolher um negócio aqui, ó. Diagrama de modificação, pão de milho, 500 madeiras, 30 munição aqui de espingarda, ou aqui um livro. Nossa, mano. O que que eu vou escolher aqui, mano? Ah, mano, não sei, ó. Tem comida. Comida é interessante. Mas, ó, 500 madeiras. Cara, 500 madeiras é muita madeira. Eu acho que eu vou pegar madeira, hein? Pra adiantar aqui nosso farmezinho, ó. Pega madeira. Deixa eu ver aqui se tem mais algum trabalho interessante. Mate zumbis. Cara, eu vou pegar a missão que tá longe, ó. Essa aqui tá a 401 metros. Eu vou pegar essa aqui pra ver se a gente abre mais lugar aqui na cidade, mano. Deixa eu ver. Ó, tá pra lá, ó. E falar em pra lá... Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Deixa eu ver quanto que a gente já abriu nessa cidade, ó. A gente já abriu um tanto aqui em Terecever. Nossa base tá bem aqui assim, ó. Nossa base eu acho que tá no meio, ó. Tá no meio da cidade. Mas tem mais coisa aqui na cidade pra gente dar uma olhada, hein? Às vezes tem outros pontos mais interessantes pra gente fazer uma base. O ruim é que tá longe do trade, né? Tá bem longe do trade, ó. Toda vez a gente vai ter que andar pra caramba, mano. O ideal, na minha opinião, é ter uma basezinha bem próximo do trade. Ou a gente constrói uma base aqui só pra guardar recurso na frente aqui do trade. Tá um quadradinho. Mas que nem eu falei pra vocês. Eu gosto muito de jogar em algumas construções já feitas, cara. Gosto muito. E depois a gente vai construir nossa base ali aos poucos e tal. Eu acho muito da hora fazer isso, velho. E ó, já come o negócio aqui rapidão, que a gente já tá com fome ali. Beleza, eu acho que minha comida aqui já é Elvis, né? Ainda tenho algumas ali. Bom, gente. É isso. Esse aqui foi nosso início em Seven Days to Die. Se vocês querem a continuação, querem uma série aqui desse game pra ver até quantos dias eu consigo chegar aqui. E a nossa construção, como que a gente vai fazer também. Todas as defesas e tal. Deixa aquele likezão aqui pra fortalecer e eu saber que vocês querem a continuação, querem uma sériezinha desse jogo. E se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal também pra não perder nada de Seven Days e outros games aqui de sobrevivência que eu trago aqui no canal bem da hora. E claro, deixa aquele comentário aqui, fala, traz mais aí de Seven Days to Die. Quero uma série, deixa seu comentário aqui porque isso ajuda bastante. E pra eu entender também que vocês gostam desse jogo e querem ver uma continuação. E se você quiser entrar pra família aqui dos paladinos sobreviventes, clica aí em seja membro. Por 1,99 você se torna membro aqui desse canal. Ganha vários benefícios, inclusive um destaque gigante em todos os seus comentários aqui no game. Por 1,99 você ajuda bastante a manter aqui o canal. Gente, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Vou pegar aqui mais um pouquinho de XP aqui. Vamos ver se essa faca é boa mesmo. Valeu e tchau, tchau.